Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina Real, sou mediadora de química do Polo Penha Penc e hoje a gente vai estudar juntos termoquímica. Vamos lá? Então vamos ao estudo de termoquímica. Conceitos iniciais. Antes da gente aprender termoquímica, a gente precisa saber alguns conceitos iniciais. Primeiramente, o que é a termoquímica e alguns conceitos que vão entrar nessa definição. Então vamos lá. A termoquímica estuda liberação ou absorção de calor em reações químicas ou em transformações de substâncias como dissolução, mudanças de estado físico, e por aí vai. Então, olha só. Primeiro, para a gente entender o que é termoquímica e o que ela estuda, a gente precisa saber o que é calor, porque muitas vezes calor e temperatura acabam se confundindo. O calor é a energia em trânsito que sempre flui de um corpo de maior temperatura para outra amostra de menor temperatura. Então, para haver calor, quando a gente se refere a calor, é de um corpo para o outro. Essa energia em transo de um para o outro sempre de maior temperatura, indo para o de menor temperatura. Então, a termoquímica vai estudar essa liberação ou absorção de calor que vão ocorrer nas transformações físicas ou químicas. É o que a gente também chama de calor de reação. Um termo muito importante que vai aparecer ao longo de todo o vídeo, toda a matéria de termoquímica, é a entalpia, que a gente representa com a letra H maiúscula, como está aqui. O que é a entalpia? A entalpia é o total de energia liberada ou absorvida em uma transformação de um dado sistema, sempre ficção de uma pressão. Então, há pressão constante. As transformações termoquímicas podem ser ou endotérmicas, que são as que absorvem energia, ou exotérmicas ou exotérmicas, que são as que liberam energia. Exemplos de transformação endotérmica. Aqui, como vocês podem ver na imagem, tem um gelo derretendo. Por quê? Para o gelo, que é a água sólida, derreter, esse gelo precisou absorver calor para que a água sólida virasse água líquida, ou seja, se transformasse. Então, é um exemplo bem comum do nosso dia a dia de transformação endotérmica. Já as transformações exotérmicas ou exotérmicas são as que liberam energia. Como exemplo, reações de combustão. Então, por exemplo, aqui tem uma fogueira, uma madeira pegando fogo. Por que eu sei que é exotérmica? Quando a gente está ao redor de uma fogueira, por exemplo, a gente sente muito calor. Por quê? Porque essa reação de combustão, ela liberou energia, ou liberou calor. Então, a nossa vizinhança, ou seja, a vizinhança dessa fogueira, que é o que está ao redor dessa fogueira, a gente, por exemplo, a gente sente calor porque o calor foi liberado dessa reação de combustão. Então, quando ocorre liberação de calor, liberação de energia, e a gente classifica a transformação como exotérmica, a vizinhança, que é como a gente chama, fica mais quente, porque esse calor foi liberado da vizinhança. E já nas transformações endotérmicas, que são as que absorvem calor, que absorvem energia, a vizinhança fica mais fria, porque foi absorvido o calor, por exemplo, da vizinhança. Outro termo bastante importante que a gente vai encontrar nessa matéria é o termo entalpia padrão. Então, o que seria essa entalpia padrão de uma substância? É a entalpia, que a gente já viu, que é representada pela letra H, e que se trata de energia liberada ou absorvida, é medida a partir de condições do estado padrão. Então, para isso, a gente também vai precisar saber o que é o estado padrão. O estado padrão, gente, é o estado físico, alotrópico e cristalino mais comum e estável na temperatura de 25 graus e na pressão de uma atmosfera. Então, olhem só. Só fazendo um rápido lembrete, o que é estado alotrópico? Substâncias simples diferentes que são formadas pelo mesmo elemento químico, como, por exemplo, carbonografite, diamante, que está representado aqui no gráfico da esquerda, e oxigênio, que está representado do lado da direita, como oxigênio O2, que é o gás oxigênio, que a gente respira, e o O3, que é o gás ozônio, que é presente na camada de ozônio. Então, toda vez que tiver substâncias simples, ou seja, substâncias formadas por um único elemento químico, formando diferentes substâncias a partir de um mesmo elemento, como esses exemplos do carbonografite diamante e do oxigênio O2 e O3, a gente sabe que isso é alotropia, tá? Então, toda vez que tiver no seu estado alotrópico e cristalino mais comum e estável, eles têm essa entalpia igual a zero. Então, olha só nesse gráfico à esquerda. A gente tem um gráfico aqui, representando a entalpia, dos dois estados alotrópicos do carbono. O mais estável a 25 graus em 1 atm é o carbono grafite, que é o que a gente usa, por exemplo, na lapiseira, no lápis. Isso quer dizer que essa entalpia do carbono grafite no estado padrão é zero. Já o oxigênio, a forma mais estável dele e mais comum a 25 graus em 1 atm é o O2, que é o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Então, a gente tem ele como entalpia zero. Porém, não é comum, né? A gente não mede cientificamente entalpia de maneira isolada. A gente mede variação de entalpia, porque depende, né? Numa transformação, a gente depende do reagente, né? Ou do que tem antes. E a gente depende do produto, que é o que tem depois. Então, para eu saber trabalhar com absorção ou liberação de energia, tem que ter um antes e tem que ter um depois. Por isso que a gente trabalha com variação de entalpia e não a entalpia propriamente dita de maneira isolada, tá bom? Nesse próximo slide, eu só deixei representado para vocês exemplos para vocês saberem entre alguns alótropos ou variedades alotrópicas comuns, quais são as mais estáveis. Por exemplo, o gás oxigênico é o O2, né? É o mais estável do oxigênio. O do carbono grafite é a mais estável. O do fósforo, o fósforo vermelho é a mais estável. E do enxofre, o rômbico é a mais estável em relação à outra variedade alotrópica que existem deles, beleza? Então, agora sim, vamos para a parte principal, que é o que é bastante cobrado, que são os gráficos, né? Para a gente saber classificar esses gráficos termoquímicos em transformações endotérmicas e exotérmicas e saber como a gente acha esse valor da variação de entalpia, que é o nosso ΔH. Então, vamos lá. Olhem para essa reação, equação genérica que eu tenho, né? A mais B como reagente, que é o que vem antes da seta, formando C mais D mais calor, que é o que vem após a seta. Essa reação, né? Essa transformação trata-se, como está dizendo aqui em cima, de uma transformação exotérmica. Mas como isso pode ser representado num gráfico? Os gráficos de termoquímica, gente, sempre vão ter um eixo que é de entalpia, né? Que é energia, de maneira geral. E o outro eixo é de caminho da reação ou de tempo de reação. Toda vez vão vir patamares. Vocês vão ter que saber identificar que patamares são esses, qual patamar é do reagente e qual patamar é de produto. O patamar que sempre estará ligado ao eixo de entalpia é o do reagente. Por quê? O que a gente tem no início de uma reação química são os reagentes. Então, o A mais B, ó, está grudadinho no eixo de entalpia, porque ele é o reagente. E o C mais D, se vocês observarem, esse patamar está mais afastado do eixo de entalpia, porque são os produtos. Como eu falei anteriormente, a gente trabalha com a variação de entalpia e não a entalpia isoladamente, né, dos reagentes e dos produtos. Quando é que vocês vão saber que uma reação é exotérmica, olhando para um gráfico, a gente considera a reação ou transformação exotérmica ou exotérmica aquela que essa variação de entalpia dê um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo. Então, toda vez que vocês olharem que o produto estiver mais abaixo do que o reagente, essa reação vai ser exotérmica, ou seja, quando o patamar, que é o mais afastado do eixo, que são os produtos, estiver mais abaixo, eu sei que é transformação exotérmica. Por quê, gente? O que é variação? Variação na final menos inicial, de qualquer coisa. Então, no caso da reação química, variação de entalpia é a variação dos produtos, que é o final da nossa reação ou transformação, e o inicial, o início, são os reagentes. Então, sempre para a gente achar ou prever se esse ΔH vai ser um valor positivo ou negativo, a gente vai pegar o valor dos produtos, que é o mais afastado do gráfico, do eixo de entalpia, menos o valor dos reagentes, que é o mais próximo aqui do eixo de entalpia. Então, olhem só. Toda vez que a entalpia dos reagentes tiver um valor mais acima e dos produtos um valor mais abaixo, só tem como esse valor dar negativo. Por quê? Pegar um valor menor, que é aqui o caso do C mais D, que está genericamente como entalpia final, menos um valor maior, vai dar um valor negativo. Então, toda vez que o reagente estiver mais acima e os produtos estiverem mais abaixo, quando a gente fizer esse cálculo de produto menos reagente, a gente vai obter uma variação de entalpia, que é o ΔH menor do que zero. Achou ΔH menor do que zero valor negativo, já sei que essa transformação é exotérmica. Beleza? Analogamente, a gente tem o gráfico das transformações endotérmicas, que são as de absorção de calor. Então, olhem para essa equação genérica. Eu tenho A mais B, que são os reagentes, mais calor, ou seja, os reagentes A e B estão absorvendo calor para formarem os produtos C e D. Agora, olhem esse gráfico. O produto, que é o C e D, ele está mais afastado do eixo de entalpia, ele está mais acima do gráfico. Já os reagentes A e B, eles estão mais abaixo. Então, quando a gente for fazer produto menos reagente, que é o final menos inicial de uma reação química, esse ΔH, ou seja, essa variação de entalpia, vai dar um valor maior do que zero. Então, olha só. O que eu posso resumir? Toda vez que a entalpia dos reagentes for menor do que a dos produtos, ou seja, os reagentes estiverem mais abaixo e os produtos estiverem mais acima, quando a gente fizer essa variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, essa variação de entalpia vai dar um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Fez o cálculo, achou o ΔH positivo, já sabe que a transformação é endotérmica. Ou mesmo quando não for questões de cálculo, seja só observação de um gráfico como esse. Olhou que o patamar mais afastado que são os produtos está mais acima do que o do reagente, que é o que é o que é ligado ao eixo de entalpia, já sabem que essa diferença nessa variação vai dar um valor positivo, logo a transformação será endotérmica. Tudo bem, gente? Outro comentário que eu gostaria de fazer, que é bastante importante, são coisas do dia a dia, como as transformações e mudanças de estado físico, que também podem ser classificadas de acordo com transformações endotérmicas e exotérmicas. Então, não só reações químicas, como a combustão, que eu dei de exemplo anteriormente, lá no início do vídeo, mas todas as transformações, mudanças de estados físicos, também podem ser classificadas como endotérmicas e exotérmicas. Então, só recapitulando e relembrando dos estados físicos ou os estados de agregação da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, todas no sentido do sólido até chegar ao gasoso, ou seja, do sólido para o líquido, que é a fusão, do líquido para o gasoso, que é a vaporização, ou do sólido para o gasoso, que é a sublimação, todas essas precisam absorver calor, ou seja, absorver energia para acontecer. Logo, todas essas transformações são endotérmicas, lembrem, endo para dentro, absorção. Já no sentido oposto, indo do gasoso até chegar ao estado sólido, então, exemplo, do gasoso para o líquido, que é a condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, que é a solidificação, do gasoso para o sólido, que é a sublimação ou resublimação, ocorre sempre com liberação de calor, ou perda de calor, que são as transformações exotérmicas. Então, isso é muito comum aparecer em prova também, não só a reação química, mas saber quais transformações de estados físicos são endotérmicas e exotérmicas. Então, o próprio exemplo do gelo que a gente tinha visto lá no início da aula, o gelo derretendo, o que é o gelo derretendo? É um sólido virando líquido, ou seja, é a fusão. O gelo derretendo, ou seja, o fenômeno da fusão, é um fenômeno endotérmico. Outro exemplo muito comum atualmente para a gente. Quando a gente passa álcool na mão, a gente sente aquela sensaçãozinha geladinha, logo após o álcool começar a evaporar. Por quê? Por quê? Por que a nossa mão fica gelada? Porque o álcool que é líquido, ou o álcool em gel, para ele virar gás, para ele virar vapor, na verdade, o que acontece? Ele precisou absorver calor, e de onde ele absorveu calor? Da nossa pele, da nossa mão, onde ele estava em contato com o nosso corpo, de maneira geral, para mudar de estado físico. Então, como ele retirou calor do nosso corpo, essa parte do nosso corpo, no caso, a palma da mão, que teve contato com esse álcool, gel ou líquido, ficou geladinho. Lembra que eu falei da vizinhança? Então, quando a vizinhança fica fria, porque foi retirado o calor dela e o processo é endotérmico. Então, foi só um exemplo a mais, já que faz bastante parte do nosso dia a dia atualmente a gente passar álcool na mão para higienizar. E, por último, para a gente finalizar, vamos ver as equações termoquímicas. Quais são os principais tipos de representação? Então, vocês já viram anteriormente, né, como que a gente monta uma reação química, balanceia, mas as equações termoquímicas, elas têm algo a mais, além de só as fórmulas das substâncias e a seta da reação. Então, olhem só, tem duas formas de representar as equações termoquímicas. Primeira, como parte integrante da reação, então, quando aparecer um valor de energia ou de empalpia na reação química, a gente sabe que se trata de uma explicitação para a gente classificar se essa reação ou se essa transformação é endotérmica ou exotérmica. Olha esse primeiro caso. Eu tenho o gás de nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia mais 92,2 kJ. O que isso quer dizer? Que 92,2 kJ foram formados como produto, ou seja, foram liberados dessa reação. Por isso que essa primeira reação é exotérmica, porque está liberando essa quantidade de energia aqui. Já a reação de baixo, que é o inverso, né, são os 2 mols de amônia recebendo 92,2 kJ para se transformar em gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Então, como essa energia está do lado dos reagentes, esse mais 92,2 kJ, quer dizer que essa foi a energia recebida, absorvida pelo reagente NH3 para que houvesse formação de produto. Então, essa segunda reação seria endotérmica. Uma outra forma de representar essas mesmas reações e a forma mais comum é essa forma aqui de baixo, que é na forma de variação de entalpia, que é quando vem a reação química, da forma que vocês já conheciam, só que com o valor de ΔH ao lado dessa reação. Então, olhem só. ΔH menos 92,2 kJ. O que isso quer dizer? Lembra? Sinal negativo, já sei que é exotérmica. Então, menos 92,2 kJ, quer dizer que essa reação liberou 92,2 kJ. Já de baixo, né, ΔH positivo, lembrem, absorção endotérmica. Então, já sei que essa segunda reação é endotérmica e ela absorve 92,2 kJ. Outra coisa muito importante a vocês interpretarem que esse valor fornecido, seja na forma de ΔH, ou seja, na forma como parte integrante da reação, ele é correspondente ao número de mols, ou seja, ao coeficiente esteicométrico, de cada substância participante aqui da reação química. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, vamos pegar como exemplo, né, essa reação do N2 mais 3H2 formando 2 mols de amônia, que é o NH3. O que esse menos 92,2 kJ indica? Indica que foram liberados 92,2 kJ na reação de por mol de N2, ou seja, para 1 mol de N2, para 3 mols de H2 e para 2 mols de NH3, que é amônia. Ou seja, exemplo, poderia ser perguntado numa questão, quanto de energia é liberada na formação de 1 mol de amônia, que é NH3? E viria para vocês essa reação com esse ΔH. Então, o que vocês teriam que pensar? Que esse menos 92,2 kJ é energia liberada na reação, né, envolvida na reação OI. Vocês vão olhar para o coeficiente esteicométrico da amônia, são 2 mols, porque eu tenho 2 na frente. Então, esse 92,2 kJ é liberado na formação de 2 mols de amônia. Se eu quiser saber só para 1, gente, regra de 3, né. Nesse caso, seria a metade. Então, isso também é muito importante vocês saberem que sempre esse valor, ele corresponde especificamente a essa proporção de número de mols, né, de cada substância. Então, ao passo que esse 92,2 está relacionado a 1 mol de N2, está relacionado a 3 mols de H2, e a 2 mols de NH3, beleza? Então, agora vamos praticar, né, e ver como isso aparece em questões. Então, primeira questão. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, né, aí quer saber o que a evaporação da água é. Se é um processo endotérmico, exotérmico. Então, a gente acabou de falar sobre isso, né? Olha só, evaporação é a mudança de estado físico líquido para o estado gasoso. Então, para o líquido virar gasoso, no caso da água, né, o líquido virar vapor d'água, precisa absorver calor. Então, já sei que só pode ser a letra A ou B, que é um processo endotérmico. E o que melhor descreve um processo endotérmico? É retirar calor do corpo. Por quê? Para essa água que estava em contato com o corpo humano, que era a água líquida, virar vapor d'água, essa água líquida teve que absorver o calor do corpo da pessoa para poder se mudar de estado físico. Por isso que a pessoa ficou com a sensação de frio, né? Então, o gabarito da questão, letra B. Esse exemplo dessa questão é similar ao que eu falei do álcool quando a gente passa na mão, e fica com a sensação de um geladinho na pele, na mão, devido ao álcool, né, retirar o calor do nosso corpo para mudar de estado físico. E uma questão agora bem comum, né, do Enem, de como é cobrado bastante termoquímica, relacionando termoquímica e estequiometria, que foi outro assunto que vocês já estudaram. Então, vamos lá ver como a gente faz? Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, observem, tem uma reação química que já está balanceada, né, porque já apareceram esses coeficientes estequiométricos aqui na frente, e apareceu um valor de ΔH. O que esse ΔH quer dizer? Primeiro, olhou o valor negativo? Já sei que é uma reação ou transformação exotérmica, que essa reação libera 2.800 quilojoules. Esses 2.800 quilojoules são liberados para cada 1 mol de glicose, para cada 6 mol de O2, para cada 6 mol de CO2 e para cada 6 mol de água. Beleza? Agora vamos ver a pergunta. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima dele. Então, olha só, é muito comum o Enem fornecer questões de termoquímica que fornecem um valor de ΔH e depois perguntam em relação a uma massa específica de um dos participantes da reação qual é a energia relacionada a esse reagente. Então, olha só, a gente já estudou em estequiometria como que a gente converte mol para a massa, não estudou? Como que a gente converte mol para a massa? Fazendo, né, a massa, achando a massa molar dessa substância. Então, como eu falei anteriormente, esses 2.800 kilojoules liberados estão relacionados com apenas um mol de glicose que é o C6H12O6, já que quando não aparece nada na frente é porque é um mol, né? Então, só que como a pergunta está relacionando massa, eu não vou usar um mol para eu montar a minha regra de três. Eu vou precisar converter-se um mol para massa. Como que eu faço isso? Massa molar. Calculando a massa molar do C6H12O6, a gente acharia 180 gramas. Ou seja, a cada 180 gramas de glicose, há a liberação de 2.800 kilojoules. Em 1 grama de glicose, né, eu acharia quanto seria liberado. Mas essa questão ainda tinha um porém, um a mais. Não é toda a glicose que é usada, que é disponibilizada para a atividade muscular. Diz lá no início da questão que só 40% dela é disponibilizada. Ou seja, é uma questão como se fosse uma estequiometria com rendimento, que não seria o 100% que seria disponibilizado só 40%. Então, como a gente faria isso? Então, olhem aqui. Então, primeiro, o cálculo da massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, olha só, 180 gramas de glicose libera 2.800 kilojoules. 1 grama de glicose, X. Ou vocês, né, poderiam achar esse X. Lembrando que esse X seria o nosso 100% e depois achar o quanto corresponderia a 40%, ou eu já coloquei aqui para fazer um cálculo só, né, esse X vezes 0,4. Por que vezes 0,4? É a mesma coisa que eu aplicasse uma regra de 3, tá, gente? Usando o 100% e 40%. porque 0,4 é a mesma coisa que 40%, só que fora da porcentagem. Então, é uma questão de estequiometria envolvendo rendimento, só que com esse dado a mais de termoquímica. Isso é bastante comum de ser cobrado. Fazendo, né, multiplicando o cruzado, essa regra de 3 que a gente montou, a gente acharia 6,2 kilojoules, letra A, que é o gabarito dessa questão. Tudo bem? Espero que tenham compreendido o conteúdo, gente, quaisquer dúvidas. Podem procurar os mediadores de química do polo de vocês, né, entrem em contato, tirem todas as dúvidas e é isso. Até uma próxima. Beijos. Tchauzinho. Tchauzinho.